Duas pessoas ficaram feridas no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a Rua Ouro Preto após um acidente de trânsito no bairro Industrial. O acidente envolveu uma motocicleta Honda Bros e um veículo Fiat Uno. De acordo com informações apuradas, o condutor da motocicleta seguia pela Avenida 25 de Agosto em direção ao bairro Cidade Alta, enquanto o motorista do Fiat Uno trafegava pela Rua Ouro Preto em direção ao bairro Planalto. Ao avançar a preferencial, o condutor do Fiat Uno causou uma violenta colisão, onde a motocicleta atingiu a lateral do carro, lançando o motociclista e sua esposa ao chão. Com o impacto, a mulher passageira da motocicleta sofreu dores intensas na região do braço e várias escoriações pelo corpo. Já o condutor da moto relatou dores no pescoço e nas pernas, preocupando os presentes a respeito da gravidade dos ferimentos. A equipe do Corpo de Bombeiros foi responsável pelo resgate do casal, encaminhando-os para a unidade de pronto-atendimento. Lá, eles receberam os primeiros socorros e passaram por exames, para compreender a extensão dos ferimentos. A polícia militar foi acionada para o local do acidente e conduziu os procedimentos de praxe, garantindo a segurança e a fluidez do trânsito. A perícia também esteve presente, realizando exames periciais para determinar as circunstâncias exatas do ocorrido e auxiliar nas investigações subsequentes.